Ao nosso favor. Repetindo, Giuseppe continua. Somos almas em resgate. Filhos de Deus, convidados a nos melhorar em serviço ao próximo. Não se prontificar a solidariedade diante de tanto infortúnio e ignorância do amor é desmerecer o amor de Deus ao nosso favor. Não devemos temer a morte. Somos espíritos eternos. Só estamos vivos porque Deus assim o quis. Nossas vidas foram poupadas em gratidão, em gratidão, empenhemos-nos neste nobre ministério de socorrer os irmãos caídos pelas estradas, pelas vielas, dentro dos próprios lares, nas senzalas. Onde quer que estejam, não percamos mais tempo. concluindo, ele diz que aquele é o momento. Momento de testemunho de todos. Giuseppe segura a Diná em uma das mãos e sua genitora, Felina, na outra. as leva para a parte externa do imóvel. depois, solicitamente, ele olha para trás e convida a todos para o trabalho, para o socorro fraternal. Uma legião de servidores acolhe o infortúnio, acomodando corpos estropiados. Com profundo respeito, a propriedade de Felina Mansol se torna um centro de socorro naquelas plagas, naquelas paragens. Intenso é o movimento daquela casa. Mas que, mais que recurso material disponível, é o desvelo dos atendentes em se doar no melhor, caso a caso. Solicitude que jamais será esquecida pelas vítimas e familiares destas vítimas. Giuseppe, Sarvin, Dona Felina, Crustácia, são nomes citados em reverência nas boas conversas. pela região, repetindo, uma legião de servidores acolhe o infortúnio, acomodando corpos estropiados. Com profundo respeito, a propriedade de Felina Mansol se torna centro de socorro naquelas paragens. E intenso é o movimento naquela casa. mais que o recurso material disponível, é o desvelo dos atendentes em se doar no melhor, caso a caso. Solicitude que jamais será esquecida pelas vítimas e seus familiares. Giuseppe, Sarvin, Dona Felina, Dinah, Crustácia, são nomes citados com reverência nas boas conversas da região. Os reclamos continuam na busca de reformas, mas diante das dores resultante da falta de diálogo e insensibilidade, faz com que nem a elite, nem os revoltosos estejam dispostos aos mesmos enfrentamentos. Foram muitas perdas, muitas feridas que levarão muito tempo para cicatrizar. Acatando a sugestão de Felina Mansol, alimentos começam a ser distribuídos aos mais necessitados e até a assistência fraternal é uma constante junto à indigência. O senso comum, o senso comum é a busca da paz. Diminuir as diferenças, socorrer o infortúnio. Algum radical mantém o discurso em intenção, mas é vencido pela maioria que prefere o diálogo. Alguns antigos companheiros de Sarvin o procuram, se desculpam, oferecem ajuda. Vários bens da propriedade são vendidos a preço a menor para atenderem as necessidades primeiras de tanta gente. Um clima, um clima fraternal que anteriormente seria inimaginável é uma realidade entre Sarvin e Giuseppe. na casa de Norma, irmã de Felina, Ser Júlio e Aninha, o interesse pelo enlace de Aninha e... vamos lá. Na casa de Norma, irmã de Felina, Ser Júlio, então seria assim, na casa de Norma, Ser Júlio e Aninha. O interesse pelo enlace de Aninha por... de Aninha e um dos filhos de Felina passa a ser uma constante, uma vez que a família do falecido Manuel Mansol recuperou a honra e agora gozava de bons negócios. Norma, mas que nunca cria a sua tática para explicar a visita que vai... para explicar a visita que vai fazer a irmã vamos ver se ficou bom. Na casa de Norma, Ser Júlio e Aninha, o interesse pelo enlace de Aninha com... um dos filhos de Felina passa a ser uma constante, uma vez que a família do falecido Manuel Mansol recuperou a honra e agora gozava de bons negócios. Norma, mais que nunca, cria sua tática para explicar os motivos da visita que vai fazer a irmã. Tem que escrever agora porque depois não acha a correção. na casa de Norma, irmã de Felina Ser Júlio... Não, peraí, vamos começar de novo. Na casa de Norma, Ser Júlio e Aninha, o interesse pelo enlace de Aninha com um dos filhos de Felina passa a ser uma constante, uma vez que a família do falecido Manuel Mansol recuperou a honra e agora gozava de bons negócios. Norma, mais que nunca, cria sua tática para explicar os motivos da visita que vai e por que vai levar a Aninha. Plano elaborado, elas viajam. logo que chegam, são recebidas pelo largo sorriso de Crustácea, sorriso que muitas das vezes denuncia o seu caráter austero, severo, íntegro. Crustácea conhece bem a qualidade das visitantes. A linha toda preparada à ocasião sedutora desce do veículo em gestos calculados e sorriso forçado. Acompanhada por Norma que busca secundar a atuação principal de sua filha em polidez que não corresponde aos legítimos sentimentos que mantém em seu mundo íntimo o que é identificado. Repetindo, logo que chegam são recebidas pelo largo sorriso de Crustácea, sorriso, sorriso que muitas das vezes denuncia o seu caráter austero, severo e íntegro. Crustácea conhece bem a qualidade das visitantes. A linha toda preparada à ocasião sedutora desce do veículo em gestos calculados e sorriso forçado. Faltando só um pedacinho. logo que chegam são recebidas pelo sorriso logo que chegam são recebidas pelo largo sorriso de Crustácea, sorriso que muitas das vezes denuncia o seu caráter austero, severo e íntegro. Crustácea conhece bem a qualidade das visitantes. Aninha toda preparada à ocasião sedutora desce do veículo em gestos calculados e sorriso forçado acompanhada por Norma sua mãe que busca secundar a ação principal de sua filha em polidez que não corresponde aos legítimos sentimentos que mantém em seu mundo íntimo o que é prontamente identificado por qualquer mulher experiente os gestos sorrisos está na última página os gestos gente está gravando mas eu não posso fazer isso não me atrapalha não está da hora o que é isso estou gravando até o que estou falando aqui olha aí sossega estamos fazendo uma leitura parcial da obra perseverança obra que corresponde ao segundo império época de dom pedro segundo princesa isabel aonde ocorriam revoltas levantes dos escravos dos alforreados e demais trabalhadores que recebiam pouca paga e nós estamos aqui na segunda terceira revolta aonde morreu muita gente e aí o pessoal já está numa outra fase de repensar se era esse mesmo caminho bom quem ajudou todo mundo no final das contas é quem eles queriam expulsar que seria a família do Manuel Mansol falecido em uma dessas revoltas mas que devido a eles terem sido o ponto de equilíbrio nessas duas forças antagônicas a elite e os escravos eles recuperam a honra porque a princípio a sociedade não aceitou essa postura da família do 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 Manoel Mansol de tentar ajudar os escravos né então eles mandam todo mundo sai daqui vai embora 24 horas para vocês ir embora aí o último levante até esse momento aqui muita gente morre eles ajudam tanto os revoltosos como os representantes da elite e percebendo que que a vida da bom durante o período em que as más línguas falavam de sua família a irmã da dona Felina que sumiu de lá não queria nem saber deles não queria se comprometer perante a elite ali visitando a irmã mas agora que os negócios voltaram o dinheiro começou a circular eles já estavam então ela já queria casar a filha dela a Norma aqui com um dos filhos da irmã dela que era muito rica ia perder tudo mas depois dessa reviravolta na história voltou a ser uma das pessoas bem aquinhoadas por ali financeiramente então Norma faz um projeto ali de aproximação da filha dela por que a Norma queria aproximar ali da irmã porque ela já tinha quebrado a Norma o marido dela Serzúlio eram jogadores compulsivos perderam tudo todo o patrimônio deles estavam hipotecados eles iriam perder por aquelas pessoas com que eles jogavam então eles tinham que conseguir outra riqueza ou seja vai contaminar a vida da Felina Mansol depois de toda essa confusão que aconteceu na vida deles está lá a tia dos meninos tentando enfiar a filha dela no coração de um dos filhos da Felina então a Norma está tentando levar a Aninha para conquistar ou Giuseppe ou Sardin então aqui nós estamos na folha 61 nós vamos parar na folha 61 vou ler o restante com algumas dificuldades porque eu estou dentro de casa estou gravando mais de três horas e nesse intervalo vai tumultuando um pouquinho a rotina da casa só para justificar os entrares os gestos sorrisos e acenos folha 61 da obra fingidos de Norma e Aninha são percebidos por todos no entanto são cortesmente só Jesus na causa só Jesus não perdoe mas eu não tenho como parar de gravar falta uma folha para cumprir o projeto então vamos lá vamos deixar toda essa bagunça porque faz parte do karma os gestos sorrisos e acenos fingidos de Norma e Aninha são percebidos nossa Marina vamos mostrar a Marina que está tentando me atrapalhar pelo amor de Deus Jesus socorre nós o que é isso minha filha eu vou deixar gravado isso daqui porque faz três horas que eu estou gravando falta uma folha para eu terminar Marina vamos ver vai mostra sua carinha aqui para a gente ver como é que ficou vai o que é isso pelo amor de Deus não eu estou mostrando dificuldade fazer o que eu tenho que terminar falta uma folha para cumprir o projeto senão eu já gravei esse material duas vezes e sempre tem essas entraves e eu não consigo chegar no meu projeto então hoje eu estou mostrando a dificuldade que é a gravação a grandeza a beleza da obra que está aqui que só quem vai ver depois com calma que vai ver e ao mesmo tempo essa dificuldade então eu tenho que terminar falta uma folha futuramente é outra etapa mas essa eu tenho que terminar aconteça o que acontecer então vamos lá os gestos sorrisos e acenos fingidos de norma a linha sua filha são percebidos por todos no entanto são cortesmente recepcionadas pela anfitriã a dona felina mãe dos meninos que as abraça e as convida para um chá felina dirige meigo olhar para as visitantes e ordena a crustácea que sirva o chá assuntos diversos vão se desfilando entre as irmãs e a sobrinha aninha sobrinha de felina entretanto norma e aninha não conseguem retribuir a franca lisura da dona da casa uma vez que o afeto pouco lhes interessa norma e aninha estão ali cobiçando dinheiro acumulado pelo falecido manuel mansol diante do desconforto de ambas a visita se fez breve norma e sua filha retornam à própria casa despindo-se do fingimento e avaliando a situação que observaram a situação financeira da irmã da interesseira norma de olhar malicioso inicia o diálogo com aninha minha filha no que pude perceber é urgente nos reaproximarmos da casa de seus primos os negócios vão bem os primos estão disponíveis e quem sabe sai alguma coisa que presta dali aninha contribui aninha contribui no comentário com palavras marotas também percebi que a boa fortuna está a nos sorrir percebi que a boa fortuna está a nos sorrir os negócios da família de tia felina estão ótimos isto é excelente acho que a hora é esta o diálogo raso e interesseiro não atinge outro patamar senão o de se locupletar no saldo próspero do trabalho de outrem elas norma e aninha sequer valorizam o que já possuem e tudo dissipam através de jogatinas imprudentes certamente levarão a desdita aos fraternos naquelas terras arrasadas agora visejam esforços de entendimento entre os miseráveis e os faustos prósperos naquelas terras arrasadas agora visejam esforços de entendimento entre os miseráveis e os faustos ao que tudo indica um bom acordo está prestes a ser concluído savim continua a seguir as orientações de seu irmão mais jovem os dons de josepe permanecem mais controlados sem a peculiaridade de estranheza ou alarde dona felina e aninha se ocupam em afazeres domésticos porém elas se mantêm atentas e solicitas aos entreveros entre servidores coligados e vizinhos quando a situação aperta elas se socorrem nas boas vibrações de josepe vez que outra o nome de aninha surge nos diálogos entre crustácea felina diná e esta diná comenta aninha minha prima ainda terá oportunidade de reformular os seus conceitos e intenções que deus a socorra em seus pensamentos e desejos josepe diz que se deve pensar melhor josepe sempre diz que se deve pensar o melhor aí é o seguinte as duas estão conversando dona felina mãe de josepe e aninha sua irmã se ocupam em afazeres domésticos porém elas se mantêm atentas as solicitas e solicitas e prontas aos entrevesos aos desentendimentos entre servidores coligados e vizinhos quando a situação as aperta que eles já sabem o que fazer elas se socorrem nas boas vibrações de josepe vez que outro nome aninha surge nos diálogos entre crustácea diná e felina ao que diná comenta aninha entre parênteses interesseira né caça caça fortuna ainda terá oportunidade de reformular os seus conceitos e intenções que deus a socorra em seus pensamentos e desejos aí uma reflexão josepe sempre diz aos familiares que se deve pensar o melhor a respeito das pessoas então a sua mãe e sua irmã buscam seguir estas orientações em todas as épocas em todas as épocas existem aqueles que lucram com o desconforto alheio guerras dores sofrimentos para eles a situação estava muito calma para seus negócios então eles elucubram planos para avivar velhos conflitos e motivar novos ódios então veja bem toda essa toda essa passagem de dor sofrimento e tal a destruição morte tudo asserenando tudo entrando num acordo o pessoal se espiritualizando sendo solidário não queria nem saber quem que atirou a primeira pedra como é que foi que aconteceu o problema é resolver a situação e está lá um grupinho preparando para acender o pavio de pólvora explodir de novo tudo aquilo que está sendo superado e daqui para frente vai uma outra parte uma outra sequência então hoje nós encerramos a nossa leitura agradecendo a Deus pela oportunidade do próprio testemunho de fazer o nosso trabalho com as dificuldades naturais da vida e que a providência divina nos ilumine todos os esforços obrigado por tudo Senhor Deus abençoe tchau 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 tchau